Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aí pro canal e hoje meus amores estarei fazendo um vídeo eu dando uma ajeitadinha na minha sala. O último vídeo aí vocês veem eu ajeitando meu quarto, agora vai ser a vez da sala e vocês vão ficar me acompanhando aí no vídeo, tá jóia? Lembrando meus amores que posto vídeo todas as segundas, quatro e sexta na parte da manhã e quem quiser que eu divulgue o canalzinho, deixa logo abaixo aqui nos comentários, tá bom? Então sem mais delongas, bora lá ajudar a Ana Souza a dar uma ajeitadinha nessa sala, não tá muito difícil não, tá super facinho. Vocês me olhando aí já me ajudam muito, tá jóia? Então vem comigo. Então meus amores, a sala está assim ó, com essas roupas aqui pra mim tá dobrando e guardando, acabei de pegar do varal, as almofadas tudo fora do lugar, certo? Meu esposo sempre deita aqui pra tá assistindo televisão ali, ó. Aí vira e mexe, ele pega o almofado, faz travesseira, a netinha vem e deita e faz uma bagunça os dois. Mas a minha sala, minha casa é muito facinho pra limpar. Ali também tá umas coisinhas pra mim estar guardando também, ajeitando ali, tá bom? Dá uma varridinha aqui, passar um paninho e é só isso mesmo. Então bora lá gente, me ajudar a dar uma ajeitadinha aqui, vocês me ajudam muito olhando aí, tá? Então vem comigo. Tchau. 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 Então, meus amores, a finalização da minha sala ficou assim, ó. Ó. Facinho pra limpar a minha casa, graças a Deus, é muito facinho pra mim tá limpando. Aí tá o meu sofázinho aí, ó. Tudo organizadinho. Aqui está a minha cortina que eu comprei no Chupi, vou tá comprando uma outra que eu gostei dessa cortina demais. Tecido grosso, muito boa Aqui fica a minha anteninha da internet Aqui, galerinha, tem uma plantinha que eu coloquei aqui nessa mesa, ó Apaixonei com essa planta É a sogra do meu filho que me deu Plantas em qualquer ambiente, fica lindo, né, gente? E ali tá o meu cantinho do outro sofá, né? Que é o sofá retrátil Coloquei ali as almofadinhas E aquele tecido ali de renda, gente Eu comprei pra estar colocando Eu tô amando essas decorações feitas com tecido de renda Tô achando muito linda Se vocês estão gostando, aí deixa nos comentários O que vocês acham, assim, feito de renda Eu tenho o vermelho, agora eu comprei o branco Coloquei as almofadinhas ali Os nichos, tá ali com os enfeites Não limpei o nicho, porque já tá todo limpinho O tapetinho, ó Coloquei o mesmo aqui, tá limpinho também E ficou assim Nesse cantinho aqui, galerinha, tá a minha espada de São Jorge Tô numa alegria danada aqui, ó Tá com um brotinho novo, ó Olha que coisa linda, olha Esse é um brotinho novo Ali também, logo atrás, um outro brotinho que tá dando, ó Que gracinha, ó Ela tá lastrando e tudo Aqueles pedacinhos que eu plantei daquela vez Vocês lembram? Olha o tamanho que já tá Olha o tanto aqui que já cresceu E ficou lindo aí, ó Uma gracinha, né? Decora bem, né? O ambiente Pintei esse banquinho de rosa Pra tá colocando o vazinho Eu acho que ficou muito legal nesse cantinho, né, galera? É que esse cantinho meu tava vazio Eu coloquei aqui E ficou assim minha salinha, galerinha Dei uma limpadinha também na televisão Olha lá Dei uma limpadinha nela, vocês viram aí E o vídeo é esse, galerinha Quem gostou, deixa o like Quem não é inscrito, se inscreva no canal E breve estarei postando novos vídeos pra vocês O próximo vídeo agora será Limpando a copa E colocando as capas de cadeira nova E o caminho de mesa novo que a minha irmã me deu Tá bom? É o próximo vídeo que vai ser Então, no mais, beijinho pra todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchauzinho, galerinha Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus